Olá, pessoal! Hoje eu vou mostrar um pouquinho da Índia. Depois da África, que eu fui em busca das minhas raízes, a minha bisavora afrodescendente, e foi um dos motivos que me levou à África também, conhecer um pouco da África, que é a nossa história também, do Brasil, né? E eu fui para a Índia numa viagem espiritual de autoconhecimento. Eu fiquei cinco semanas no centro de meditação do Osho e depois eu resolvi circular pela Índia. E eu trouxe aqui para vocês duas cidades que são consideradas sagradas na Índia, que é Varanasi e Amiritza. Varanasi tem o rio Gangs, que é um rio sagrado para os indianos. E por acaso, quando eu estive lá, estava tendo um festival de hinduísmo, dois dias de festival. Peregrinos da Índia inteira foram para lá para se banhar no rio Gangs e purificar o karma. Então, vocês vão ver um vídeo aí de uma multidão à beira do rio, rezando, fazendo as suas preces, oferecendo as suas oferendas ao rio Gangs. E as pessoas também cremam os corpos na margem do rio Gangs, porque eles fazem isso para purificar o karma e se livrar do ciclo de nascimento e morte. Isso é uma cultura religiosa na Índia. E a Amiritza, vocês vão ver aí, um templo dourado, Golden Temple, são os homens Sikis, a religião Sikis, que não é nem um braço do hinduísmo e nem um braço do islamismo, apesar de as mulheres terem que usar um véu. É um templo dourado, margeado por um lago, cujas águas são sagradas. E os Sikis também se banham nessa água desse lago para purificar a alma, se curar de enfermidades. E uma curiosidade, eles não cortam o cabelo, porque eles consideram que o cabelo é comunicação com o divino. Então, por isso que vocês vão ver os homens com turbantes na cabeça. Então, é isso. A Índia é super religiosa, o sagrado está em toda parte lá. Você vê a devoção do povo indiano, as suas entidades. E foi uma viagem muito transformadora e de autoconhecimento. Eu me dediquei mais à meditação, e a meditação foi transformadora também para mim. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês curtam. Perfeito. 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 Amém. 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 Amém.